E aí 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 Pode parar aqui, tá aqui o pessoal tem dinheiro Aqui com certeza Boa tarde, desculpa me atrapalhar a refeição dos senhores Eu sou Cosme Sou Damião E nós podia tá matando Roubando Se drogando Se fumando Se cheirando Assaltando a vovózinha de vocês Estamos aqui na humildade para recitar um belo poema natalino Para alegar o natal de vocês, meus trabalhadores brasileiros Tingombel, 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 tingombel O natal está chegando Isso nos traz alegria Época de presentes, paz e brigas em família Época também de comer rabanada Quem é rico come muito Quem é pobre come nada Normal pra quem tem dinheiro ou que colhe o que semeia Ou que trabalha na política e tem direito a bolsa-seia Vida dura de periferia A gente luta pra viver Mas a esperança pra quem sabe Que um dia vai vencer Vencer no futebol Talvez na medicina Advogado, professor Ou agenciador de meninas Quando éramos criança Natal era o mês da alegria Mas papai sempre dizia Que Noel não existia Mamãe reclamava com ele Mas não tinha autonomia Papai espancava ela E a chamava de vadia Tingombel, 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 tingombel Se vocês gostaram do nosso poema Lembre-se A voz de Deus é a voz do povo O que sentirem no coração em doar Depositem nesse gorro Pessoal só mais um segundinho aqui por favor Rapidinho São só umas duas estrofes Tá? Se vocês observarem bem Não há polícia por perto Nós armamos tudo porque somos espertos Já contávamos com a pão dourista de vocês O que depositaram nesse gorro Não dá nem por um pão francês Se vocês observarem bem Essa árvora é diferente Debaixo dela encontramos Duas pistolas Cheias de bala no pente Dingombel, dingombel Dingo dingom bell Papapapa Papapapapapapa Ui! Desculpa, Damião Ô, tá maluco agora? Falta de respeito Quanto tu quer tomarbala nesse peito? Bora! Senta aí, ô Pablo E é nesse clima de amor natalino que fazemos esse apelo. Quem aqui pode contribuir com o iPhone, Galaxy ou dinheiro? O Maquina tá abençoado, Cláudio! Vai lá, vai lá! Vamos pegar o saco do Noel! Maravilha! E aí, Pablo, que música é essa, hein? Feliz! Abel, abel, abel. Vai, Pablo! Boa tarde! Desculpe atrapalhar a viagem de vocês. Eu sou Cosme. Eu sou o Damião. E nós podia estar matando, roubando, se drogando, se estrupando, assaltando a eva de vocês. Mas estamos aqui na humildade vendendo esses produtos açucarados para alegrar a viagem de vocês, trabalhadores brasileiros. Aí vocês se perguntam, que exatamente os produtos são esses, Cosme? Não faço a mínima ideia, Damião. Eu vou explicar pra vocês na cantoria. Bala de coco, chiclete, jujuba, paçoca e confete. E quanto é que tá custando, Damião? A jujuba é cinquenta centavos e o confete só custa um real. Caramba, Damião, tá barato por quê? O caminhão virou em Moema e nós pegamos algumas caixas. E depois, Damião? A polícia tentou impedir, mas por sorte chegamos aqui. E por que a gente faz isso? Fala pra eles, Damião! Não queremos voltar pra cadeia. Quinze anos já foram demais. Perdi minha mulher, perdi tudo. Acho bom vocês comprarem os produtos pra que a viagem continue em paz. Coisa boa agora. Caramba, Damião! O que foi isso aí? Olha que coxina! Minha cintura, Damião! Caramba, uma pistola semi-automática. Isso faz um estrago, rapaz! Que ó cifada, Damião! Comprem as nossas balinhas Antes que a nossa bala Fure sua cabecinha Que lindo! Comprem as nossas balinhas Antes que a nossa bala Fure sua cabecinha Coisa boa! Boa! Quem vai querer a balinha? Perdi minha mulher Perdi minha mulher Marquidinho abençoado! Do caminhão! Vamos cantar, canta aí! Canta pra negar! Vamos cantar pra mim, velho! Opa! Muito obrigado! Obrigado! Vai querer de quê, senhor? Vou cantar pra você, obrigado! Vou chegar aí! Vou chegar aí, pessoal! Pois é, pede aí! Pois é, pede aí! Não dá problema! Obrigado! Aqui é muito bom! Aqui é muito bom! Aqui o pessoal adora! Com licença! Boa tarde! Desculpa interromper a cervejinha de vocês! Eu sou Cosme! Eu sou o Damião! E nós podia estar matando! Roubando! Se drogando! Se fumando! Se cheirando! Assaltando a vovozinha de vocês! Mas estamos aqui na humildade Vendendo esses produtos tecnológicos Para melhorar a vida de vocês, Meus trabalhadores brasileiros! Aí vocês perguntam, Que produtos são esses? Os produtos são esses, Cosme? Não sei, Damião, mas estou louco pra saber! Eu vou falar e é na cantoria, Cosme! Relógio high-tech da Disney Tec Pix com lente e Canon Pen drive de 30 mil giga Iphone, tablet, V5 com Pokémon Faz uma comparação pra eles entenderem melhor, Damião! No ponto frio os produtos são caros Mas com a gente está em promoção O relógio que custa 300 Hoje e aqui e agora É 50 na mão! Caramba, Damião! Como é que a gente consegue isso tão barato assim? Contra a bando que vem lá da China Xinguilingue é que traz é pra nós Que deplões, Damião! Paraguai é o ponto de encontro Do muambeiro correndo pra polícia atrás Isso a gente não vendeu, o que que acontece? A máfia chinesa nos mata Vamos ter que cantar lá do céu Esses caras não brincam em serviço Vão arrancar nossa pele e transformar em pastel Quem vai querer nossas lembrancinhas? Ninguém Caramba, Damião A gente vem aqui na humildade Ah, deixa pra lá, Damião Vocês gastando em... deixa não, deixa não, Cosme Vocês gastando em cerveja Caramba, Damião Que foi, Cosme? Olha o que eu achei no compartimento secreto, Damião Uma granada! E deve ser do bop, Damião Rapaz, isso faz um estrago Ou se faz Segura aqui, Caret Segura aí Não solta, pelo amor de Deus Eita, meu Deus Vamos lá Compra em nossas lembrancinhas Antes que essa granada se detone sozinha Bum Compra em nossas lembrancinhas Antes que essa granada se detone sozinha Aguenta aí, Caret Quem vai querer nossas lembrancinhas? Maqui de abençoado, Cosme Isso que eu falei Vamos lá, pode vir O brasileiro é bom, vamos lá Que lindo diário, né Compra em nossas lembrancinhas Antes que essa granada se detone sozinha Bum Compra em nossas lembrancinhas Antes que essa granada se detone... Vai explodir, hein, Caret Vai ter estrangonope de crânio, hein Só doce top, hein As crianças vão ficar louco Ai, chegaram, hein Amor, vem com as crianças Estão aqui, hein Vamos lá, vamos lá, peraí Que paia, velho Olá Entra geral, entra geral Na moral Papai Noel, fecha a porta aí Senta aí, senta aí Senta aí, senta aí Fica quieta aí Fica quieta aí Vocês podem levar o que vocês quiserem Só não machuca a gente, pelo amor de Deus Para de ser frouxo Cala a boca Cala a boca Eu quero silêncio aqui Cala a boca Cala a boca Vocês estão fazendo o que aí, hein Ah, que bonito Olha aqui, coelhinho Tá o quê? Vai distribuir doce agora, é isso? Virou traficante, é? Seu filho da puta Seu filho da puta Seu filho da puta O que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus Pô, eu sou o mano coelhinho da Páscoa Esse aqui É meu mano Noel Bate aqui Cara, só pode ser uma piada Ah, é piadinha? É piadinha Piada foi o que você me pediu no Natal em 95 Não, não tem necessidade de você falar Gente, mas que absurdo Agora fala Fala, fala Fala, manda o pavo Mas que absurdo Ela me pediu um passeio a cavalo com supla em Angra dos Reis Não, supla tudo bem Mas o cavalo foi uma dificuldade, não O que vocês vieram fazer aqui? Essa parada vai acabar Porque só quem pode distribuir docinho aqui Sou eu Mano coelhinho da Páscoa E meu parceiro O mano Noel Tá ligado? As crianças Crianças? Não, crianças, deixa eu comer Crianças me adoram Tem uma química Segura pra mim Não, não segura não, desculpa Criançada! Vem cá Mas que porra é essa? Caralho, a casa caiu Cadê o Damião? Tá cuidando da fada dos dentes? Se rebelou contra mim Essas porra não tão mais respeitando o santo Que mal me pergunte Papai Noel também não é assim? O gringo é Agora esse bebedor de Antártica Pinguço eu não conheço como porra nenhuma É vício, né? Vício Faz o seguinte Rala os dois 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 Vixe E vocês vão entregar a porra dos doces Deixa eu ver o que que tem aqui Cocôzinho de rato Maria mole Peitinho de moça É essa porra que vocês vão entregar pras crianças? Clássicos Ano que vem eu quero Kit Kat, Bala Fina e Alfajó E pirulita é um pop Tá Tá bom E o principal Mentos De hortelã Mentos? Pra consertar esse teu bafo de merda Tchau Tchau